Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Meu Sertão E hoje com mais um vídeo aqui na feira do Zé Maria 4 reais a banana R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 Delícias R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 5,00 R$ 5,00 Meira-feira, José Maria, tem banana de todo preço, de 6, de 5, limão 2 reais, manga 4 por 5, feijão de corda com macaxeira. É a pimenta, 1 real? Estou filmando aqui o preço. Aí, pacotinho da batatinha, 1 real também. É uma moção mesmo, 3 por 5, cebola, melão 3, abacaxi 4, bifinho 1 real, abacaxi 4 mil. Não, eu já estou abanado, gente, 5 reais. 1 é 3, 2 é 5, abacaxi. A manguinha, 2 reais, a laranja, 3 reais. Hoje está quase de graça. Cenoura, 1 real, pimentão, 1 real. Hoje é a pechicha. Segunda-feira, maçã. Seja pechinha. Maracujá, 3 reais, está certinho. Então, eu devia fazer a feira da semana. Está tudo barato. Quem não fez feira ontem, faz hoje. Filipe de madeira, 10 reais, 6 reais. Temperos, 10 reais, está curtindo. As bacinhas, tudo feitinho. As bacinhas, quantas, amigo? As bacinhas? 5 reais, está 5 reais, está 5 reais. Gente, feijão, baixou. Tanto de corda verde, quanto de seco, está 5 reais. Aqui está o Harry, óu, oiez? Tanto de fúz, tá 5 reais. Tanto deeen pude para você, tô certo. Tanto de FRENTE. É a feira do Zé Maria Petrolina Pernambuco R$ 22,00 Então passo dois, primeiro dão um Quatro maçãs com dois Melão R$ 4,00 Abacaxi 4 E a feira do Zé Maria Rapadura Até quanto é rapadura, amor? É de 12, 13, 10 E todo o preço, né? Um anduzinho Feijão 7 aqui, 13, 10 Todo o preço, né? A pava Então é, estou ficando com mais um vídeo por aqui da feira do Zé Maria Petrolina Pernambuco Tchau! 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 Tchau!